Santa Paulina vivia uma vida dedicada aos doentes, aos pobres e em oração, mas residia com sua família, assim como a Virgínia, sua colega. Um fato aconteceu no dia 12 de julho de 1890. Porque havia já na comunidade uma doente de câncer terminal, Ângela Viviani. E o padre de Nova Trento e a comunidade de Vígono achou que Santa Paulina, que já era conhecida como a enfermeira, aquela que era dedicada aos doentes, cuidasse dessa doente. Então, nesse dia, o seu pai, Napoleão Vizintani, com um carro de boi, a doente dentro, levou para um casebre cedido pelos caçadores de Vígono. E assim começou a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Rezemos agora por todos os doentes. Ó Santa Paulina, que puseste toda a tua confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o teu povo sofrido, nós te confiamos na igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, mais justo e fraterno. Amém. Amém.